É galera, chegou a grande hora de contar pra todos os meus amigos o que que tá acontecendo. Falar a verdade pra eles que minha mãe não deixou. E eu só sei de uma coisa, que eu tô muito ferrada com a reação deles, eu tô muito nervosa. Todo mundo aqui fora e vou conversar com eles agora. Meu Deus, eu tô com muito medo. Galera, é o seguinte, preciso falar com todo mundo. É um assunto sério, é sério mesmo. Oi, você vai se mudar de cidade. Você vai se mudar de cidade. Não, você sabe que todo mundo vai ficar decepcionado com isso, né? Vai ser muito feio. O que? É, eu sei. Ela não me contou. Eu não contei pra Ana Júlia, a Ana Júlia descobriu. Eu acho que eu nem ia falar as coisas. Eu não ia falar pra Ana Júlia, eu não ia falar pra vocês. Só que eu coloquei na minha cabeça que é bom falar, entende? Eu tô muito nervosa pra falar pra todo mundo. Para de enrolação e já fala que eu tô, eu quero saber agora real. Calma, também não é assim também. Eu tô, eu tô nervosa pra falar. Você fala logo, velho. Não, tá mais ainda, né? Você chega falando que quer falar com a gente e não fala? É, tá, é o seguinte. Eu vou ser breve, vou falar rápido, que é o seguinte. Eu vim pra cá escondido, minha família não sabe de nada. E eu menti pra todo mundo. Mentira. Ô, Letícia. É sério. Você tá zoando, né? Eu tô falando super sério. Depois... Vamos ligar na minha cara, que vocês viram pela nossa amizade que são as mães de casa. Ô, Pedro, vamos conversar, cara. É, é. E, com certeza, o Léo saber que eu tô aqui vai ser coisa minha. Isso que é o foda. Ô, Letícia, você só pensou em você, na preocupação da sua família. Eu pensei nisso também. Você tá preocupada pra caramba, velho, você tá aí. Se você tivesse pensado, você não estaria aqui. Mas imagina, mãe. Você vai saber disso. Você vai achar que você veio pra cá por influência nossa. É, eu sei, eu já pensei nisso também. Não precisa chamar a Tia Dri, não chama... Ai, meu Deus do céu, que rolo, que rolo. Mas é sério, eu não fiz por maldade nenhuma. Na moral mesmo? Vamos ali, quero falar com você. Eu já tô minhas brotas, não tem mais o que eu falar. Você quer conversar comigo? O que você quer conversar comigo? Oi, Tia, você vem cá. Peraí, deixa eu conversar com a Tia primeiro. Oi, peraí. Fala, Tia. Que negócio é esse que eu escutei aqui? Eu tô aqui deitando lá dos pães. Ah. Você veio esperando a sua mãe? É, eu ia falar pra você. Não, você falou que ela tinha deixado. Mas, eu fugi, entendeu, Tia? Eu vim pra cá sem a minha mãe saber se tem a minha família. É, é isso. Vou pôr você no ônibus. Não, Tia, não precisa. Não precisa sim. Não precisa, não precisa. Não precisa, ela já sabe. Eu já falei pra ela, já contei pra ela que eu tô aqui. O que você quer conversar? Eu tô muito ferrada. Eu nem sei que eu posso falar com você que o Pedro tá muito bravo. Porque eu jurei pra nossa amizade também. Eu vou falar nem como relação, nem como nada. Tipo, de amigo seu mesmo. Sim, eu tô falando. Tá acontecendo alguma coisa com você, mano? Por que você fala? Isso aí é muito errado, Liz. Ultimamente, você tá ficando minha mente meio pirada. Pera, você sabe, eu tô aqui, eu quero te ajudar sempre. Sim, eu sei. Só que, Letícia, não faz isso, mano. Você tem a família, sua mãe, seu pai, seu irmão. Todo mundo te ama, todo mundo faz de tudo com você. Todo mundo vai ficar preocupado com você. Não faz essas coisas. Você sabe, você pedir com a sua mãe, conversar com ela numa boa. Ela vai deixar... Agora você faz isso, mano. Você vai perder a confiança da sua mãe. Eu sei, eu perdi confiança com todos os meus amigos. Todo mundo que lá fora, eu acho que eu perdi confiança. Porque eles vão ver que eu menti pra minha família. Então eu não posso mentir pra vocês, entende? Isso é uma situação muito chata. Eu não parei pra pensar nisso. De verdade mesmo, eu nem ia contar isso pra vocês. Só que eu conversei com a Ana e ela falou melhor contar. Então, eu contei, entende? Eu tô muito mal. Eu juro pra você que eu tô muito mal. Eu tô chateadão, mano. De verdade. Eu tô chateado. Porque, tipo assim, você não precisa disso. Isso querendo ou não. Eu só do Fadeu tá aqui também. Tipo, às vezes o Léo vai achar que eu influencio em você. E eu vou ser como ruim. Sendo que eu não sou. Eu sempre faço de tudo pra gente estar certo. Você não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Você vai entender o que eu quis dizer? Tipo assim, o Léo não interpreta. Tipo assim, depois ele vem tacando o pau como se eu fosse ruim. Fosse uma pessoa que, sei lá, quisesse mal de alguém. Sendo que eu só quero o seu bem. Não, mas eu sei do seu coração. Então. Eu vou tentar colocar isso na cabeça do meu irmão também. Se você fala isso pra mim, que você queria vir. Porque na minha cabeça eu achei que eu ia chegar aqui. Porque eu sim vim escondido. Não dos meus pais, mas deles. Porque eu quis fazer uma surpresa. Na minha cabeça você nem ia estar aqui. Sim. Porque você tava de castigo. Sim. Agora você tava de castigo e fez outra merda em cima. Vai vir outro castigo. Eu conversei com o Léo e ele falou que, tipo... Ele falou pra aproveitar a viagem e tudo. Mas quando eu voltar pra Londrina, é tipo... Esquece, total. O Léo tá sabendo, então? O Léo já tá sabendo. A minha mãe me ligou toda brava. Tipo, ela descobriu que eu tô aqui porque eu escrevi uma cartinha pra ela. Tipo, despedida, mais ou menos assim, sabe? Então é isso, então. O dia que eu fui na sua casa. É. Fui na sua casa e você tava arrumando roupa. E você tentou esconder com o Berta. É. Foi bem... Foi aquele dia mesmo. Foi literalmente aquele dia. Então... Eu tava com muito medo da sua reação. Eu tava com medo da reação de todo mundo, na verdade. Eu não vou brigar com você. Tipo, assim. Não tem porque eu brigar com você. Mas, tipo assim. Você tem um conselheiro. Tipo, eu realto chateado. Porque, meu. Você sempre foi muito 10. Tipo, sempre andou na linha. Fazendo as coisas certas. Sim, você me conheceu assim, mano. Então. Eu acho que você até perdeu o encanto. Não sei. Não. Jamais. Não vou perder o encanto. Você tá louco? Eu também erro. Eu sou humano. Eu erro muito. Tipo, assim. Eu, na minha opinião. Tipo, assim. Como você é mais velho. Você é mais vivido do que eu. Então eu só tenho 15 anos. Eu tô aprendendo a vida. Entende? Sim. Então, eu acho que é normal da adolescência. Entende? Idade. Idade é apenas número. O que importa é o que tem aqui, ó. Na cabeça. Não adianta nada eu ter 18, 19, 20, 21, 25. E você ter... Você ter 13 é um exemplo. Você tiver a cabeça. O que importa é isso. Nossa, você falou muito. Você acabou comigo. Essa é a verdade. E, tipo assim, na real mesmo, eu tô chateado sim. Eu tô chateado sim. Desculpa, de verdade. Eu não queria isso. Então, na real. Você falou essas coisas pra mim, eu fico também chateado. Não, mas eu quero que você fique bem. Eu quero que você use isso como lição. Eu entendo. Eu entendo que também pode ser um aprendizado pra mim. Né? Tipo, eu acho que eu não quero mais isso. Posso pedir uma coisa? Você promete pra mim de dedinho. Você nunca mais vai fazer essas coisas? Prometo. Eu quero ver você bem, velho. Eu quero ver sua família bem. Todo mundo feliz com a gente. Eu quero que eles olhem pra gente, o Léo, e fiquem felizes. Fala, pô, que cara da hora que tá com a minha irmã. Eu não quero que ele olhe, tipo assim, ache que eu tô, tipo, fluenciando, sei lá, alguma coisa. Fazer coisa errada. Tá, você... Então, promete pra mim, você não dá? Tá, prometo. Prometo. Pra nós. Prometo pra tudo. Eu vou lá fora agora. Você pode... Tá, pensa um pouco. Tá, eu vou pensar aqui, tá? Desculpa. É verdade. Gente, eu tô... Eu não tô acreditando que eu fiz isso. Mas eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu tenho que conversar com o Pedro. Porque, como eu falei, eu jurei pela nossa amizade. O Pedro, ele deve tá muito mal comigo. Muito mal mesmo. Vou deixar esse vídeo por aqui, porque... Já deu do que dá. Valeu, falou. Fui. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto